Boa noite, abrimos hoje com a morte chocante do popular ator canadense Cory Montef Conhecido por milhares de fãs do mundo todo como o Finn da série de sucesso Glee Cory, assina pra mim, vai! Cory Montef era uma estrela global O jogador de futebol americano, galã da série Glee Era idolatrado por milhões de adolescentes pelo mundo todo As garotas davam em cima dele no meio da rua Tipo, toda hora tentando tirar uma casquinha dele Abençoado com o talento para a interpretação e o charme genuíno de bom rapaz Quando ele entrava no ambiente, tudo meio que se iluminava, todo mundo amava ele Mas ao meio-dia de 13 de julho de 2013 Cory Montef é encontrado morto no seu quarto de hotel em Vancouver Ele só tinha 31 anos, é muito triste O dia inteiro nesta rua do centro de Vancouver, fãs prestam homenagens a Cory Montef Dois dias depois, uma autópsia é realizada Quando o resultado é inconclusivo, há uma forte especulação sobre uma perigosa vida dupla O Cory era totalmente capaz de ter mantido em segredo essa luta pessoal Se você olhar as fotos do Cory Montef tirado alguns dias antes dele morrer Dá pra ver que ele estava no ápice da vida Ele estava saudável, bonito e parecia tranquilo Certamente não é a aparência de alguém que se espera que vá morrer de repente Num quarto de hotel no auge da juventude A pergunta é, o que estava acontecendo no corpo dele para ele morrer tão de repente? Autópsia de famosos Cory Montef O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense Ele já realizou mais de 4 mil autópsias para investigar e revelar a causa da morte Hoje, ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos O relatório do legista afirma que a morte do Cory foi acidental Mas como um jovem saudável morre acidentalmente Sem estar envolvido em algum tipo de incidente violento, como uma batida de carro? Esse é um caso complexo E eu preciso analisar não só as informações do relatório de autópsia Mas também preciso analisar os depoimentos de testemunhas Para poder entender um pouco melhor o que acontecia na vida dele E realmente compreender o que aconteceu 6 de julho de 2013 Uma semana antes de sua morte Cory se hospeda no hotel Fairmont Pacific Rim, no centro de Vancouver Ele acaba de chegar de Los Angeles após filmar a quarta temporada do sucesso mundial Glee E está de volta ao seu país natal para relaxar Milionário graças a Glee Ele deixa sua namorada e protagonista Leah Michelle para trás E planeja fazer uma trilha Além de se encontrar com alguns amigos Dá para ver no relatório que, na hora da morte, externamente, o Cory estava bem Saudável, forte, ele tinha 1,93m de altura, em forma Ele tinha o peso certo para a altura e estava atlético Não havia sinais de traumas, contusões ou qualquer outro ferimento Não tem nada nesse relatório que seja preocupante Cory Montef nasceu em Galgary, a Alberta, em 11 de maio de 1982 O filho mais novo de uma decoradora de interiores e um soldado O começo de sua infância é feliz Mas aos 7 anos, os pais de Cory decidem se separar Após o divórcio, Cory vê pouco o pai e tem dificuldades na escola Dava para ver que ele teve uma infância difícil Havia um grande sentimento de perda no passado dele Esse sentimento de perda pelo pai não estar presente E eu acho que isso sempre esteve na cabeça dele Seja bem-vindo de volta, Cory Montef Em uma entrevista em 2011, dois anos antes de morrer Cory explica o impacto que isso teve em sua vida escolar E de repente foi tipo Ah, eu vou ser aquele bad boy E as crianças vão falar Ah, ele é o bad boy, que da hora Então vão querer andar comigo Ele disse na lata para mim que o colegial não era muito a praia dele Que ele queria ser baderneiro Aos 16, ele finalmente abandona a escola Cory trabalha em vários empregos como construtor, telemarketing e taxista Antes que um amigo sugira ser ator A professora de teatro Jackie Case sente que ele tem o que é preciso assim que o conhece Lembro de uma conversa com outra diretora de elenco e ela falou Oh, Jackie, você já conheceu o Cory Montef? Sim, eu disse que sim, que ele era um jovem fantástico E ela falou, você não acha que ele vai ser uma estrela? Eu disse com certeza, certeza que ele vai ser Mas só oito anos depois, em 2009, Cory alcança o sucesso Quando entra para o elenco de uma nova série chamada Glee No Glee você tinha que cantar, tinha que dançar E o Cory sabia que não conseguia fazer isso Mas ele era um músico e ele tocava a bateria Cory consegue o papel principal como Finn Hudson O jogador certinho de futebol americano Acho que quando ele ganhou o papel no Glee, nem mesmo ele acreditava Mas a insegurança de Cory fica logo para trás O piloto da série é assistido por quase 10 milhões de pessoas E a primeira temporada leva 37 prêmios Pela minha experiência, um dos poucos motivos para alguém tão jovem e saudável Morrer tão de repente é uma doença cardíaca congênita Isso significa que se o coração dele ficasse sob pressão Ele poderia parar sem nenhum aviso 8 de julho de 2013 Cinco dias antes de sua morte Cory decide fazer uma trilha de quatro dias Pela costa sudoeste da ilha de Vancouver Apenas aqueles em forma são aconselhados a fazer essa trilha de 48 quilômetros pela natureza O Cory curtia muito ficar sempre ao ar livre Ele amava a natureza Ele também adorava praticar snowboard Analisando o relatório, fica claro que ele era fisicamente capaz de completar essa trilha O legista não encontrou nenhum tipo de problema no coração ou nas artérias Que pudesse ter causado uma parada cardíaca Então posso descartar a doença cardíaca congênita Mas o Dr. Hunter encontra uma coisa surpreendente Dá para ver no relatório do legista que foi encontrado álcool na corrente sanguínea Como eu disse, isso não é nada para se preocupar Mas é uma surpresa, já que o Cory afirmava publicamente que não bebia Desde que eu conheci o Cory Ele era sóbrio e nunca bebia, nunca E eu com certeza bebia muito A gente saía bastante e ele sempre estava com a gente, o tempo todo E ele nunca, nunca bebia E ele era bom nisso, era bom em ficar sóbrio Ao contrário do que o amigo dele pensa O relatório afirma que O Cory passou por diversas reabilitações durante a vida Está claro que o Cory Montice tinha problemas com excesso de álcool 1995 Victoria, Colúmbia Britânica Cory, de 13 anos, está fazendo o que faz regularmente Matar aula para se embebedar Futuramente ele revela a dimensão desse hábito para a imprensa Ele bebia dezenas de cervejas todas as vezes que saía e ficava totalmente bêbado Vai lá, cara, vira, 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 vai, tem que virar tudo Ai, caramba Quando crianças passam por um trauma muito novas Sabemos agora que isso pode ter um grande impacto no futuro Tanto em termos da saúde emocional Quanto doenças mentais, depressão e vícios especialmente Na verdade sabemos que Quanto maior o trauma, maior são as chances dessas crianças se tornarem viciadas Cory futuramente declararia Eu tomei péssimas decisões Eu estava fora de controle Beber em excesso na infância Pode levar a danos irreversíveis em duas áreas particularmente vulneráveis do cérebro O álcool suprime as atividades dos impulsos nervosos no hipocampo Que é responsável pela memória e pelo aprendizado E o córtex pré-frontal, vital para o planejamento, julgamento e tomadas de decisões Beber em excesso tão jovem pode causar danos Virar um vício para toda a vida E pode ser fatal Em 2001, a mãe de Cory é forçada a intervir E manda o filho de 19 anos para a reabilitação para se recuperar Ao sair, Cory deixa as ruas e recebe a chance de estudar teatro Oi gente, eu sou o Cory Monteith e esse é o John McLeod E aí, sou o John McLeod e estamos aqui no festival... Quando o John McLeod o conhece, cinco anos depois, na série da MTV Caia, Cory é outra pessoa Quando eu conheci o Cory, ele estava, acho que há uns sete, oito anos sóbrio É isso aí Ah, abraça a atenção! Ele me falou sobre o passado dele e... Pra ser sincero, eu nunca acreditei Eu achei que ele estava inventando Mesmo cercado pelas tentações de Hollywood, Cory permaneceu forte Na primeira ou segunda temporada do Glee terminou E fomos numa festa que foi na casa dele E tinha uma galera, tinha piscina Sabe, um monte de gente se divertindo Um monte de bebida pra todo lado E tinha o Cory com uma cerveja sem álcool Sabe, tentando curtir e tentando ser agradável Esse assunto surgia de vez em quando, mas sempre parecia ser alguma coisa de um passado distante dele Quando a primeira temporada de Glee vai ao ar em junho de 2010 Cory se torna uma grande estrela e entende a importância de estar sóbrio Na verdade, eu perguntei pra ele Você está em Los Angeles? São tantas tentações Tantas festas Como é que você consegue permanecer forte? E ele disse Eu foco no objetivo Eu já curti demais Mas esses dias ficaram pra trás Mas, será que na noite da sua morte O Cory teve uma recaída e bebeu até morrer? O relatório de toxicologia mostra que ele tinha uma porcentagem de 0.13 miligramas de álcool etíloco no organismo Então ele estava moderadamente embriagado Este nível não é o suficiente para matá-lo Mas, jovens saudáveis de 31 anos simplesmente não morrem nos seus quartos sem motivo aparente Há muito mais nesse relatório de autópsia sobre a morte Já descartei problema cardíaco congênito O que poderia ter matado uma pessoa saudável como Cory Mesmo com o aparente sucesso dele Na luta contra um antigo problema com bebida Foi encontrado álcool no seu organismo Só que num nível insuficiente para tê-lo matado Então, ainda estou procurando pela causa da morte dele 11 de julho de 2013 48 horas antes de sua morte Cory vai fazer compras Mas essa não é uma loja comum Ele está em um tipo de tabacaria Uma loja especializada em objetos para fumantes Antes de sair, Cory compra um cachimbo de vidro O relatório do legista tem uma pista sobre o porquê desse objeto O relatório afirma, abre aspas O Sr. Montith tinha um histórico de uso de drogas ilícitas Em uma entrevista para uma revista em 2011 Apenas dois anos antes de sua morte Cory revela seu passado sombrio Ele confessa que quando era jovem Entrou nesse mundo através da maconha Mas logo passou a usar todo tipo de droga que fosse possível Ia de êxtase, a cocaína, a metanfetamina E até remédios sob prescrição Será que o Cory comprou o cachimbo para usar drogas? Como por exemplo, crack ou metanfetamina O crack é uma das drogas mais viciantes E muito perigosa Ela inunda o cérebro com dopamina Que é um neurotransmissor associado ao prazer A cocaína é misturada com água e bicarbonato de sódio ou amônia Para criar uma droga mais potente que pode ser fumada Assim que os vapores são inalados O usuário sente imediatamente os efeitos da droga Mas assim que os efeitos começam a passar O usuário sente um grande desejo por mais E uma overdose pode causar perda de consciência Um AVC ou um infarto levando à morte Não seria a primeira vez que Cory teria uma overdose Em 1997, com apenas 15 anos O uso de drogas o levou a um código azul Que significa parada cardíaca ou respiratória Como Cory admitiria no futuro, ele teve sorte de sobreviver No ano seguinte, seu vício o leva para as ruas O Cory se tornou tão desesperado e tão viciado em drogas Que seu próprio bem-estar era irrelevante para ele Ele dormia na rua, roubava da família Tudo para conseguir dinheiro para comprar qualquer tipo de droga Em 2001, com 19 anos Cory recebe o ultimato de sua família Se ele não largasse as drogas Eles o denunciariam para a polícia Cory decide largar o vício Em 2006, Cory é outra pessoa Ele tem um papel principal em Caia Uma série de sucessos sobre um grupo de músicos talentosos O ator Joe McCloud vira amigo de Cory desde o começo Todo o tempo que eu o conheci, ele estava sóbrio e, com certeza, nunca usou drogas O que você vai fazer, hein, Gunner? Porque eu sou o Gunner Foi uma grande surpresa para mim Alguém que teve problemas com drogas Eu tentei Conseguir superar, sabe, superar tudo isso Recomeçar do zero Estamos no Bangalô número 8 E seguir a sua paixão Eu achava isso fenomenal Oi Tá se divertindo? Tô me divertindo bastante, Joe É amanhã do Viena Eu acordei, tô tomando uma Pepsi, me divertindo, cara Mas, como o relatório do legista indica Cory já teve recaídas antes Então, será que na noite em que morreu Ele sucumbiu ao seu vício novamente? O Cory não tinha maconha, êxtase, cocaína ou metanfetamina na corrente sanguínea Então, seja lá o que ele fosse fazer com o cachimbo de vidro Ele não teve um papel na morte dele Mas o Dr. Hunter encontra provas que poderiam explicar A morte de Cory Está claro que em suas últimas semanas de vida O Cory estava enfrentando uma batalha mortal Contra seus próprios demônios O Cory Monteith não era o que aparentava Por trás daquela aparência de bom moço Havia uma vida marcada pelo álcool e pelas drogas Apesar do aparente sucesso na sua batalha contra o vício do álcool Na noite em que ele morreu, ele estava bebendo Mas não há ponto de ter morrido por isso Não há provas de que o Cory tenha usado alguma de suas drogas da juventude Como cocaína, êxtase ou metanfetamina Então, o motivo exato para a sua morte continua incerto Noite de 11 de julho de 2013 36 horas antes da morte de Cory Ele janta com amigos próximos Sua gente, Helena Kirchner E a diretora de elenco, Maureen Webb Após discutirem seu futuro, Cory está ansioso para conversar Sobre novas maneiras de apoiar o Project Lamlight Um grupo de caridade que ele ajudou a fundar no ano anterior De acordo com Maureen Webb, Cory está animado durante a noite cheia de risadas Antes de deixarem o café, Cory posa para fotos Ele coloca uma delas na sua conta no Twitter Uma de suas redes sociais É a última foto registrada de Cory vivo No relatório da polícia, o Dr. Hunter descobre outra pista perturbadora Quando a polícia vasculhou o quarto, eles não encontraram nenhum indício de crime Mas eles encontraram, numa mesa perto do corpo Uma colher com o que parecia ser resíduos de drogas e uma agulha hipodérmica Cory começou a usar drogas intravenosas após largar a escola no final dos anos 90 Eu lembro dele me dizer que foi um viciado em heroína Quando ele era adolescente E, para ser sincero, eu não acreditei em heroína Porque de todas as drogas, essa é um grande tabu, né? Você pensa no filme Transporting e tal Você pensa em usar drogas embaixo da ponte E é claro, num certo tipo de pessoa que não tinha a ver com Cory Verão de 2012 Um ano antes da morte de Cory Com 30 anos, após fazer o papel de adolescente certinho por 10 anos Cory quer se libertar Ele mostrou preocupação sobre ser estereotipado Ele não queria, sabe, necessariamente ter uma carreira baseada no cara certinho No jogador de futebol Porque ele fazia isso desde sempre Então ele com certeza queria seguir em frente Dois anos antes de sua morte Ele revela suas frustrações com o papel de Finn na TV canadense As pessoas sempre fizeram várias suposições, sabe? Você olha aquele jogador de futebol americano certinho na série E na hora já faz suposições Eu acho que as pessoas começaram a me identificar com essas suposições O que é... o que é a mídia Eu entendo isso Mas, ao mesmo tempo, eu senti que precisava parar em algum momento E mostrar para as pessoas a minha experiência Mostrar para elas a verdade da minha vida e de onde eu venho Uma das coisas mais importantes para a maioria dos indivíduos É sentir que a pessoa que eles estão projetando Tem pelo menos alguma semelhança com os valores que eles têm por dentro Então, se me pedirem para cantar músicas bonitas e ter dentes e um cabelo perfeito Embora isso funcione no começo, no fim, eu vou sentir que eu estou vendendo uma mentira E no caso do Corey, ele era um cara bastante autêntico Ele era alguém que não queria fazer isso Agora, querido por Hollywood Corey poderia escolher diversos papéis importantes Mas, em vez disso, ele é atraído por um filme de baixo orçamento chamado Mechanic Em que ele interpreta um vigarista viciado em heroína que vive nas ruas Parecido com a sua própria história Corey entra de cabeça no papel O papel do Corey Mechanic foi bem sombrio e ambicioso Ele exigiu certos métodos de interpretação Ou seja, ele viveu e respirou esse papel Então, mesmo que alguém faça isso num estado mental perfeitamente saudável e feliz Já vai ser bem desgastante a maior parte das vezes Porém, se você estiver fazendo um papel que traga experiências difíceis para você Especialmente quando você é o tipo de ator que leva isso muito a sério Isso vai ser emocionalmente desgastante Enquanto Corey está prestes a começar as filmagens Os jornais alegam que ele já estaria usando heroína Esta foto foi tirada um ano antes da morte dele em julho de 2012 Supostamente, ela mostra marcas recentes de agulhas em um dos braços Meses após as gravações terminarem, em 1º de outubro, há indícios de que Corey ainda esteja usando heroína Eu lembro de em algum momento, no começo de 2013, receber uma ligação de um amigo em comum Dizendo que eles encontraram coisas para drogas no quarto dele E eu acho que, sei lá, eu acho que eram agulhas O Dr. Hunter acredita que o vício de longa data de Corey por heroína pode ter sido responsável por sua morte O relatório de toxicologia confirmou que ele injetou drogas na noite em que morreu Na verdade, mostra que tem 6-monoacetilmorfina no organismo dele Também conhecida como 6-mamo, um subproduto da heroína A heroína é uma droga feita da morfina, que por sua vez é extraída da papoula Usada de forma recreativa, a heroína causa a liberação de um neurotransmissor à dopamina Que age no centro de prazer do cérebro, resultando em uma intensa euforia Quando injetada, a heroína causa uma liberação muito rápida e intensa de dopamina E isso aumenta a probabilidade do vício A heroína pode ser um vício muito particular e sombrio E a relação do Corey com a heroína parecia uma coisa pessoal que ele escondia de todo mundo Eu acho que o fato de várias pessoas próximas dele não estarem cientes Realmente mostra o quanto isso era particular O Dr. Hunter suspeita que Corey poderia estar usando heroína há pelo menos um ano antes de sua morte O Corey era claramente um usuário experiente Ele sabia o quanto de droga poderia tolerar E isso me leva a questionar se apenas uma dose de heroína seria o suficiente para matá-lo Então será que tinha alguma coisa de errada com a heroína? Será que a droga foi misturada com algo mais tóxico? E foi por isso que o Corey morreu? Eu lembro de no começo ouvir alguns rumores sobre talvez ter sido uma leva ruim de heroína No lado leste do centro de Vancouver, um bairro conhecido por suas ruas perigosas Enfrenta um novo perigo, o fentanil O fentanil é um opioide sintético poderoso Usado para tratar dores severas do câncer e de grandes cirurgias Ele é 100 vezes mais forte do que a morfina Se a heroína for misturada com o fentanil e injetada sem saber Isso coloca a pessoa em um grande risco de depressão respiratória e por fim de morte A droga está ganhando terreno em Vancouver Desde 2011 houve um aumento nas mortes por fentanil Nos primeiros quatro meses deste ano, 23 pessoas morreram Essa matéria foi ao ar apenas seis semanas antes da morte de Corey O relatório prova que o Corey não tinha fentanil no corpo quando ele morreu Então, ainda estou procurando pela causa exata da morte O Corey injetou heroína na noite em que morreu Mas pra mim, isso não explica a morte dele A quantidade de heroína no organismo dele não era o suficiente para matá-lo Ele também não foi vítima de um lote contaminado, como muitos temiam Anoitecer de 12 de julho de 2013 Aproximadamente 10 horas antes de sua morte Corey está no seu quarto de hotel com três amigos Há indícios de que mesmo após ir a uma reunião do AA no começo da semana Corey estava saindo da linha Saúde! Valeu! O relatório do legista indica que duas garrafas de champanhe E diversas taças foram encontradas numa mesa no quarto E como sabemos, foi encontrado álcool no organismo dele Essa aqui? É, pra balada tá bonita É, eu também achei bem bonita, viu? E essa? Valeu, saúde, galera! A ideia de alguém que sofre de um vício poder dizer Quer saber, eu não vou mais usar Depois de usar tantas vezes, isso se torna fácil É, é ridículo, não é fácil Tem partes do cérebro relacionadas à memória e ao aprendizado Que assimilam e lembram que essa é a coisa que faz você se sentir bem E é por isso que as pessoas que enfrentam um vício Falam sobre recuperação e não sobre recuperado Porque é uma coisa que você tem que lidar a todo momento Vem cá! Vem! Vem! Saúde! Saúde! Tá uma delícia! Ah, eu adoro! Ah, bacana, né? E este é um problema que as outras pessoas à sua volta começam a perceber 28 de março de 2013 Estúdios Fox, Los Angeles Três meses e meio antes de sua morte Corey é chamado para falar com o criador de Glee, Ryan Murphy Tem que ser mais comprometido com o trabalho, Corey O Corey estava se atrasando várias vezes para o trabalho E as pessoas começaram a perceber, através do hálito dele, que havia algum problema Pelo que nos contaram, tinha vezes que ele virava garrafas de uísque em menos de uma hora E ele continuava bebendo até desmaiar Mas não é apenas a bebedeira que preocupa Murphy É a sua suspeita de que Corey esteja usando drogas Para o desânimo de Corey, Murphy conta que será retirado da série Mesmo ainda faltando dois episódios para serem gravados Ter que ouvir que a única coisa que você faz e que você faz bem Você não vai mais poder fazer Sem discussão, por causa do seu vício É uma coisa incrivelmente difícil Se você pensar numa série como Glee, que era tão grande internacionalmente Isso já é difícil Mas quando o seu ritmo de vida muda E o mundo todo sabe disso, é pior ainda E é por isso que quando vemos mudanças grandes Como nas vidas dos atores Vemos muitas vezes eles sofrendo 10 da noite, 12 de julho de 2013 Aproximadamente 6 horas antes de sua morte Corey está no bar Porkside, no leste de Vancouver Há alguns minutos a pé do seu hotel Há relatos de que ele ainda estaria bebendo A sua suspensão da série Glee Não é a única coisa na cabeça de Corey De acordo com amigos Seu relacionamento de um ano com a protagonista Leah Michelle está com problemas Então, estaria Corey afogando as suas mágoas? Sabemos que, na hora da morte Ele tinha uma quantidade moderada de álcool no organismo Mas ele poderia ter bebido mais Nós podemos metabolizar, digamos, uma porcentagem de 0,2 miligramas de álcool por hora Isso é o equivalente a uma taça de vinho ou uma garrafa de cerveja Então, embora ele não tenha bebido exageradamente Ele pode ter se embebedado antes de voltar para o quarto de hotel 2h16 da manhã 13 de julho de 2013 Aproximadamente duas horas antes de sua morte Corey é registrado pelas câmeras quando retorna ao hotel Ele entra sozinho em seu quarto no 21º andar Não dá para saber exatamente o que acontece depois Mas dez horas mais tarde Uma equipe do hotel o encontrou caído no chão E perto dele, numa mesa Uma colher com resíduos de heroína E uma agulha hipodérmica Quando os paramédicos chegam Corey parece estar morto há várias horas Eles não tentam a ressuscitação Dez horas depois A notícia da morte de Corey estoura Hollywood lamenta a morte de um jovem e brilhante astro Corey Montif Que ficou famoso com a série Glee O ator de 31 anos foi encontrado morto ontem A causa da morte ainda é desconhecida Isso é mentira Não dá para acreditar nisso Não tem como eu acreditar que ele realmente morreu Eu só conseguia pensar Isso não está acontecendo Eu me lembro de sofrer De sofrer muito com a notícia Foi inacreditável Foi um dia terrível Realmente terrível O meu instinto, a minha reação imediata Foi... Ai meu Deus, foi um acidente Não tinha nenhuma propensão Ou qualquer indício De que ele estava indo para o fundo do poço Quando o corpo de Corey é levado para autópsia O resultado inicial é inconclusivo Então, exames toxicológicos são rapidamente realizados O papel da heroína Na morte dele não pode ser ignorado Mas pra mim O motivo da morte dele é outro Nos últimos meses A vida do Corey estava num momento terrível Ele foi retirado do Glee A vida pessoal dele estava em crise E na noite em que ele morreu Ele consumiu álcool E injetou heroína O Dr. Hunter sente que agora tem provas o suficiente Para explicar a morte de Corey Está claro que o Corey Montith tinha um relacionamento complexo com o álcool e as drogas Que vinha desde a adolescência Ele fez várias tentativas de reabilitação Seguidas por períodos de sobriedade Mas no último ano de sua vida Ao enfrentar problemas que ele pode ter considerado insuperáveis Ele acabou cedendo e voltou mais uma vez para o álcool e a heroína Essas duas substâncias foram encontradas em seu organismo na noite em que ele morreu Mas eu acredito que ele não teria morrido Se não fosse por um evento crucial Quando Corey é retirado da série Glee No final de março de 2013 15 semanas antes de sua morte Ele é imediatamente levado para a reabilitação Na sua entrada Ele manda essa mensagem para seus milhões de seguidores É um dia lindo Estou realmente entendendo melhor as coisas Posso ver que ele ficou por 28 dias E quando saiu Enviou uma mensagem dizendo que estava indo muito bem O Dr. Hunter acredita que o seu mês na reabilitação Seja crucial para entender a sua morte Há uma ironia trágica nisso O risco de uma overdose por drogas Aumenta drasticamente nos primeiros meses após a reabilitação Indícios sugerem que Corey estivesse usando heroína Pelo menos um ano antes da reabilitação Quando ele sai em abril de 2016 11 semanas antes de sua morte Ele está livre da droga Mas ao retornar sozinho para o seu hotel Na madrugada de 13 de julho de 2013 O vício de Corey por heroína assume o controle Depois da reabilitação O Corey perdeu toda a tolerância que ele tinha pelo uso prolongado Quando alguém decide parar de usar drogas opióides A tolerância começa a diminuir Se a pessoa voltar a usar a droga no mesmo nível de antes Isso pode resultar em consequências fatais Não, 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 não A dose com a qual o Corey estava acostumado 3 meses antes Agora teria um efeito bem mais substancial Na supressão do sistema nervoso Que controla a respiração O que Corey não levou em consideração Foi o efeito de outra droga em seu organismo O Corey não percebeu que seu sistema nervoso central Já estava deprimido Por causa da quantidade de álcool Que ele consumiu durante a noite Em alguns segundos Após injetar a heroína Essas duas drogas se juntaram Para suprimir sua capacidade respiratória E conforme a respiração diminui O coração tem mais dificuldade Para bombear sangue com oxigênio Pelo corpo Por fim Foi a combinação de álcool e heroína Que causou a morte E não a heroína isoladamente O legista então conclui Que a morte de Corey Foi um acidente Eu fiquei com a impressão De que foi uma recaída Tive a impressão De que ele pensou Que poderia dar uma escapada Numa noite Mas isso foi tudo Que precisou Essa noite infeliz É muito triste Isso ter acontecido com ele Há semanas de Corey Na reabilitação Podem ter limpado Seu corpo Mas as raízes psicológicas Dos seus vícios Que ele enfrentava Quase duas décadas Permaneceram O Corey vivia com uma doença E eu não fazia ideia Do quanto esse mal Atormentava A esse rapaz Ele tinha um grande coração E era uma inspiração Para todos A sua volta E não dava Para não desejar O melhor Para ele Só com a personalidade dele Ele já teria sido Uma grande estrela E pelos motivos certos Opa, olha só É o Corey Monteiro Dois anos antes De sua morte Corey esperava Que a sua história Fosse uma inspiração Para todos Que lutavam contra o vício É muita Sabe Se eu puder Através da minha experiência Trazer Alguma luz Para situações difíceis Que eu sei Que muitos jovens Estão passando Assim como eu passei Quando eu era adolescente Isso seria ótimo Tchau, gente Legal Hora do show, cara Até mais Hora do show Mas no auge da fama O nome de Corey É adicionado A longa lista De celebridades De Hollywood Que sucumbiram ao vício Foi um acidente trágico Mas o que a morte De Corey Nos revela É que existe um perigo Em se misturar Diversas drogas Mesmo em níveis baixos Rode-lis K.C.M.G.E.A.C.T.O.